O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa, publica e deixa alcançar a misericórdia. Provérbios 29, 13 Quando na nossa passagem pela capital do estado, queríamos dar uma passada no big supermercado. Estacionei na garagem do subsolo, que já estava totalmente lotada. Encontrei uma vaga bem apertada, o que me fez encostar meu para-choque traseiro no para-choque dianteiro de um carrinho forte cá, novinho. Fomos então no mercado e eu esqueci lá o estacionamento. De repente chamaram no alto-falante pelo número da minha placa e que eu fosse ao estacionamento. Lá, um casal enfurecido me esperava. Meu para-choque tinha feito um pequeno amassado, bem pequeno, no para-choque plástico do outro carro. É! Vou cobrar pelo menos uns trinta reais para desamassar. Queixou-se o homem. O senhor se daria por satisfeito se eu lhe pagasse este valor? Perguntei. Sim. Tirei o dinheiro da minha carteira e lhe dei. Antes de me despedir, dê mais uma olhada no amassado. Imagina, nos poucos segundos que eu tinha desencostado o meu carro, o plástico do buraco tinha voltado ao seu lugar. Eu então disse ainda, para consolar, para quem não sabe, não vai ver nada. Mas a mulher disse, mas eu sei. O episódio me serviu para entender melhor a situação do pecador diante de Deus. Pecados inconfessados podem ser encobertos durante muitos anos diante dos outros. Para fora, poderemos nos dar como benfeitores e nos esconder atrás de boas qualidades. Mas não conseguimos fazer calar o acusador dentro de nós. Mas eu sei. Que bom que para nós, cristãos, existe a oportunidade da confissão e do sacerdócio geral de todos os crentes. E pecado confessado é pecado perdoado. Sim, veio o Cristo e foi expulso o acusador de nossos irmãos.